Música Independe de alguém saber que é Jorge Aramão, um dos autores, a música foi embora, ela tá por aí, né? Uma música que serviu pra fazer uma revolução na história do samba. É muito difícil separar a Bete da canção. Até hoje, se eu não cantar num show, não é o show da Bete Carvalho. Eu tenho que cantar essa música em todos os shows. Vou festejar, vou festejar, o teu sofrer Essa música eu cheguei em 1977, lá no Cacique de Ramos, porque é um bloco do Rio de Janeiro tradicional. E aí eu fiquei encantada, porque era um bando de compositor bom. Jorge Aramão, Almig Neto, Sereno, Biro Birani, Sombrinha, Eossi, por aí. Tudo compositor bom. Ficava gente jogando buraco, gente jogando bola, gente fazendo comida e gente tocando. Então a Bete foi a uma dessas reuniões. E foi aí que ela ouviu essa música. E uma delas era o Vou Festejar. Que toda vez que o Jorge Aragão cantava e o Dido e o Neocir, que eram os autores, a música incendiava a nós todos. Eu fiquei apaixonada. Fiquei lá um ano curtindo aquela rapaziada, só eu e eles. E a ficha caiu. Eu falei, peraí, Bete, vamos gravar esses caras. O Rildo, ele já era meu produtor dos discos anteriores. Falei, o Rildo, eu conheci uma rapaziada aí que eu quero gravar com eles. Música deles e com eles, como músicos. Aí o Rildo, que era um cara mais assim, falou assim, vamos ver. Peraí, às vezes a rapaziada lá no quintal toca de um jeito, chega no estúdio, treme. Eu, a princípio, fiquei assim um pouco receoso, porque a rapaziada não tinha o hábito de gravar. E é normal a pessoa chegar no estúdio sem ter prática e dar uma amarelada, como nós costumamos dizer. Eu falei, mas eu garanto. Aí ele disse, então tá, então vamos fazer um bate-bola, que eu sempre fiz bate-bola nos meus discos. Antes de escolher as músicas, definir as músicas, eu gravo umas 40. Eu faço um júri popular, chamo empregadas domésticas, chamo professor, chamam tudo que você possa imaginar. E as pessoas dão uma nota de 1 a 5 e tal, e sempre foi assim. Convidamos os rapazes do Cacique, a batucada genial do Cacique, Bira, Bira, Ani, Serena e tal, para irem ao estúdio da RCA fazer o bate-bola. Levar todos nós, daquele jeito que nós fazíamos ali no Cacique de Ramos, do jeito que nós tocavamos ali, levar para dentro do estúdio, para poder gravar, para festejar, bem parecido com o que nós fazíamos. Aí o Hilton ficou fascinado, falou, não, peraí, você tem razão, pelo amor de Deus, isso é um som novo, caramba, vamos nessa. Quando os caras começaram a tocar, eu e Bete chegamos à conclusão que eles que tinham que fazer o disco inteiro. Esse disco, Pé no Chão, a capa dele já era o retrato daquilo que nós fazíamos naturalmente. Você fica assim, pô, meu Deus, que sorte, que sorte da gente fazer isso, que sorte da Bete ir até o Cacique, que sorte do Rio do Hora também, assimilar tudo isso e colocar do jeito que nós fazíamos, e que nós queríamos que fosse feito. Que sorte a música ter esse caminho dela e a gente só ficar olhando tudo o que estava acontecendo. Eles fizeram o disco inteiro e veio aquele som que acabou revolucionando a história do samba, porque introduziu o banjo, que tinha aquele banjo de música de cowboy antigo, aquele grandão norte-americano, mas esse banjo com afinação de cavaquinho é uma novidade oriunda do Cacique na puxada do mestre Almir Guineto. O pandeiro do Bira é um pandeiro sinfônico, né? O pandeiro do Bira não existe igual a maneira dele tocar. Você pode botar 500 mil pandeiristas, ele tem um jeito de tocar peculiar e especial. O Tantano Sereno é outro grande músico, bem de lá do Cacique, que está no fundo de quintal até hoje. E também o repique do Birani, que é um instrumento que ele criou, e também é inimitável, ninguém toca como ele. Eu começo a tocar o violão, e você percebe que não é um acorde quadrado. Eu estou com os dedos todo atravessado aqui assim, mas é o meu jeito de tocar. Tem jogado todo invertido, os acordes. É a reviravolta da minha carreira no sentido de mudança de som, de instrumentação. Nesse momento aparece uma sonoridade nova para o samba, onde parecia que não tinha mais sonoridade nova. Naquele momento surge uma nova estética. De certa forma, o pessoal do cacique, alavancado pelo sucesso consolidado da Bete, estrutura um nicho de mercado, que aí passa a ser um nicho relevante e viável, economicamente viável, fonograficamente viável durante os anos 80. Então todo esse processo começa com o Vou Festejar. Em uma semana a música já estava estourada em todo o Brasil, porque era irresistível. Aquela levada da Bete com o som novo do cacique, aquela batucada. Você não ouvia mais nada, mais nada. Vou Festejar passou por cima com tudo, parece um trator. Então ela viu desde o meio do ano, tocando, 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 crescendo. Quando chegou no carnaval foi uma loucura que ninguém, ninguém se dava conta daquilo ali, muito menos eu. Saiu muito mais gente a desfilar no cacique. Eu nunca vi tanto índio, rapaz. Nesse ano que eu gravei Vou Festejar, o cacique saiu com mais de 5 mil pessoas. Muito mais do que uma escola de samba. E a música estourou no país inteiro. Foi um fenômeno de execução no rádio e de sucesso. A letra da canção Vou Festejar é perfeita, porque ela é como deve ser uma letra de música popular. Ela não é elaborada com grandes metáforas, mas é uma música simples, bacana, como são as marchinhas de Lamartine, os sambas de Alí Barroso. É uma letra super vingativa, mas as pessoas cantam como se fosse um festejo enorme. Mas é uma letra de vingança, né? É o tempo todo, não dá trégua. É o teu castigo, não teve porquê da briga, né? E agora eu vou te fazer sofrer, né? Quer dizer, eu não vou te fazer sofrer, eu vou festejar o seu sofrer. É uma espécie de vingança suplantada. E ela é uma narrativa de uma ódio à alegria, alegria derivada do fracasso do outro. Perfeito para o futebol, né? Ela se encaixa muito mais do que dentro de um relacionamento. Porque você, num estádio, você brincar com outro time, chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar, porque o cara já ganhou várias vezes. Pode chorar, né? É o teu castigo, brigou comigo, não é. É o jogo. Eu vou festejar o teu sofrer, o teu penal, aí já é para a galera mesmo. O futebol começou com o Atlético Mineiro, depois o Botafogo aderiu, o Flamengo aderiu e vários outros times aí cantam o bom festejar. Bom festejar, bom festejar, o teu sofrer, 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 o teu sofrer. Também é muito significativo pensar nas regravações. A versão do monobloco do bom festejar é muito interessante, aqueles moleques são muito legais. O jogo também, mas o jogo é bem próximo da minha versão, né? Ele é bem fiel ao que eu faço. Mas chora, chora, não vou ligar, chegou a hora. Até o Arnaldo Antunes gravou, vou festejar? Olha que barato. Eu também gostei de deixar registrado, aí já como autor, em disco, em CD, isso aí. Mas a Bete é imbatível, ninguém vai conseguir ganhar da Bete porque tem aquele negócio da madrinha, né? Aquela coisa que ela faz, a coisa dela. A história do samba, vou festejar, representa a alegria. E tá aí, até hoje, incendiando os salões, os baile de carnaval. As crianças estão cantando automaticamente, como cantam parabéns pra você. É tipo assim, não é o sentido da letra, né? Já é cantar naturalmente. Tá bom, cura a mão, vai! Eu sei que a música vai continuar andando por aí, seguindo os passos dela, mesmo que eu não esteja mais por perto. Vou festejar, representa pra mim, progresso. Se eu tiver alguma coisa, agradeço muito aos compositores e a Bete por terem colocado essa música nas minhas mãos para que eu a produzisse. Quando você grava uma música, você já tem carinho por ela. E quando ela faz sucesso, outras pessoas gostam tanto quanto você, você fica super feliz. Essa música só me dá alegria. É impressionante. E tem mais. Depois de vou festejar, ninguém pode mais cantar nada não, hein? Porque não vai acontecer mais nada. É final de show. Não tem mais. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, faz-me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigou comigo, sem ter porquê. Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão.